Oi gente querida, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo super instrutivo, super importante porque ele tem como objetivo ensinar a você a enfrentar a batalha espiritual que você está tendo na sua mente. Muitas pessoas me escrevem, me perguntam muito aflitas porque não conseguem orar, porque tem pensamentos ruins, porque tem pensamentos de batalha espiritual, de guerra ou de pensamentos de morte. A mente fica constantemente sem paz, sem alegria. O tempo inteiro as pessoas vão se esvaindo nos pensamentos que Satanás lança. E muita gente fala, pastor, já não sei o que fazer, estou cansado. Alguns dizem, estou a ponto de desistir. Não consigo mais, a minha mente me toma e a batalha é muito grande. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês, queridos, que algumas batalhas são batalhas, vamos dizer assim, temporárias. Que esta batalha ocorre por algum momento que você está vivendo, não é? Talvez algo extraordinário que Deus vai fazer na tua vida, uma bênção que vai aparecer, Satanás já percebendo, ele começa a criar uma situação para acabar com a sua vida antes, mas outras pessoas enfrentam batalhas mais longas. E alguns me perguntam, pastor, será que eu posso vencer isso algum dia? Claro que pode, meus queridos. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É importante você entender que essa não é uma batalha, que você vai vencer sozinho. Então, ao invés de você querer desistir de orar, você precisa aprender a orar. Ah, mas, pastor, toda vez que eu vou orar, eu fico pior. Aí que eu começo a ter pensamentos ruins, eu me lembro que um dia eu estava aconselhando uma pessoa que disse, olha, eu quase me afastei de Deus porque os pensamentos que vinham na minha cabeça eram tão ruins quando eu estava na igreja que eu preferia estar fora. Então, aqui eu quero fazer um parênteses, vou deixar para o fim essa análise. Existe uma razão também, até mesmo fisiológica, que é um problema psíquico, psiquiátrico, chamado de toque religioso. Vou deixar isso lá para o fim, tá? Vou falar primeiro das questões meramente espirituais, mas lá no fim eu vou falar sobre isso também. Mas será que existe uma maneira da gente vencer esses pensamentos? Ah, meu querido, claro que existe. A Bíblia tem resposta para você. E eu quero ler lá na palavra de Deus, a partir de Efésios, capítulo 6, versículo 10, tá? A Bíblia diz assim, quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Bom, primeira dica, como vencer as batalhas espirituais que sempre são na mente. Não é que, às vezes, toda batalha espiritual é na mente. O campo de batalha de Satanás é na mente, porque na mente ele consegue te levar a cair, ter pecados na carne, e na mente ele consegue também atacar o seu espírito, enfraquecendo, fazendo com que ele se sinta, né? Menos empoderado. Então, vamos lá. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, revestivos de toda armadura de Deus. Aqui, querido, é muito importante você entender que você não vence uma batalha sem uma armadura. E quando o apóstolo Paulo, ele usa esta figura, ele está usando a figura da armadura romana. Quando ele diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, o que ele está querendo dizer? Ele está simplesmente querendo dizer para mim, para você, que não dá para você escolher uma parte da armadura para pôr e a outra não. O soldado romano, ele tinha que pôr armadura inteira, entendeu? Por quê? Porque senão, alguma área do seu corpo ia estar vulnerável para ser atacada por Satanás. Então, as dicas que eu vou te dar aqui não são excludentes. Olha, eu faço isso, mas não faço aquilo. Ah, eu gosto de orar, mas não gosto de ler a Bíblia. Ah, eu gosto de... Não, tem que ser tudo, meu irmão. Porque quanto mais forte você tiver, mais autoridade você tem contra o diabo. Quanto mais forte que você tiver, mais você vai crer no poder de Deus, no livramento de Deus e nada vai fazer com que ele te vença. Amém, gente? Então, em nome de Jesus, entenda isso. Estou te dando dicas preciosas, mas você vai botar em prática. Vai fazer bem para você, vai fazer bem para a tua vida espiritual, vai fazer bem para as pessoas que estão ao seu redor. Tá? E aí, então, vamos lá. Ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, de novo, Satanás, ele prepara as ciladas. Ele não vai lutar com você de frente. Ele não vai te mandar um recado, ó, se prepare que eu vou guerrear contra você. Não. Ele vai criar uma situação que você não espera. Na hora que você menos perceber, você vai estar no meio daquela situação. E aquilo vai poder te levar à queda se você não estiver preparado, não é isso? Mas a Bíblia diz que nós podemos ficar firmes contra as ciladas dele. Aí, Paulo diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, de novo, o que ele está falando aqui? Que a nossa luta não tem nada a ver com o mundo físico. Quem rege o mundo físico é o mundo espiritual. Então, aquele chefe que te odeia, aquela briga com a tua esposa ou com o teu marido, aquele ressentimento que ficou com alguém que era tão importante para você e deixou de ser, tudo isso foi cilado do diabo. E se você não tomar cuidado, meu irmão, simplesmente não sobra nada. Você cai, você perde. Então, vamos lá, vamos continuar, vamos tomar posse, vamos aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando. Aí, o que ele vai dizer, gente? Ele fala assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. De novo, ele está repetindo essa ideia de que tem que ser toda a armadura de Deus, né? Para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Perceberam? Nós podemos vencer tudo. Promessa de Deus. Em nome de Jesus, toma posse disso. Gente, está expôs firmes. Tá? Comece com isso. Singindo-vos com a verdade. A verdade, gente, tem que ser aquilo que permeia a nossa vida como um todo, né? Eu vou ler aqui no grego, olha, a palavra singindo-vos, perisonime, que é uma cinta ou um cinto. O que essa cinta, na verdade, era dentro da armadura romana? Segurava a parte de cima, o peitoral, com a parte de baixo, deixava tudo amarrado, entendeu? Então, a verdade tem que estar em tudo na nossa vida. Investindo-vos da couraça da justiça. A couraça é aquele peitoral, né? Aquele peitoral que impedia, por exemplo, se o indivíduo recebesse uma flecha, que ele fosse ferido mortalmente. A couraça da justiça tem um escudo também, mas a couraça é um peitoral que está aqui para proteger as partes moles, né? Numa guerra, numa espada que resvalasse. Então, a justiça não é a nossa justiça, mas a justiça de Deus. É a justificação que está em Cristo, entendeu? Aí ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é a preparação do evangelho da paz? Sandálios fala de proteger o nosso caminhar. Então, o nosso caminhar, gente, ele deve estar pautado por uma vida cuja mensagem é de paz. Evangelho é boa notícia. Boa notícia de paz. Ou seja, nós estamos nesse mundo, a nossa guerra espiritual é contra o diabo, mas não é contra as pessoas. Porque quando você vê pessoas entrando em guerras, em disputas, em discussões, por qualquer razão que seja, por discordância política, por discordância espiritual, por discordância, sei lá, emocional, marido e mulher, discutindo a relação, se você não tomar cuidado, aquilo pode criar um muro, um muro de separação, e isso traz consequências graves. E Satanás, ele quer criar um mundo exterior seu, desastroso, para quê? Porque o objetivo dele é atacar a sua mente, e portanto ele quer gerar uma batalha espiritual na tua mente, para que você tenha uma vida miserável exteriormente, e também uma vida miserável interiormente. Então, aí ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, não viva arrumando brigas, viva promovendo a boa notícia, a paz. Tenha uma palavra pacífica, porque a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira, a branda desvia o furor. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Então, meu querido, saiba disso, a nossa guerra espiritual é contra o diabo. Mas encha o teu coração e a sua mente de paz. Do evangelho da boa notícia, quando o diabo te acusar, apontar os seus pecados, você fala, mas Satanás, Jesus já morreu por mim. Meu pecado já foi perdoado, eu estou livre. Meu pecado já foi coberto pelo sangue de Jesus, vai tratar com ele, eu não tenho culpa. Eu estou debaixo da graça, do perdão de Deus. Você não vai dominar minha mente. Então, cuidado com você acreditar nas coisas que ele está falando, gente. Aí o texto continua dizendo, né? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados do maligno. Olha lá, que coisa interessante. O escudo da fé é uma coisa impressionante. A fé deve permear a nossa vida. O escudo do romano, gente, não era um escudo pequenininho. Você já deve ter visto em filmes que o escudo romano era um escudo enorme, que cobria muitas vezes o seu corpo inteiro. Então, quando os inimigos lançavam as flechas, dardos inflamados, eram flechas pegando fogo. Na ponta da flecha tinha betume e com óleo eles botavam ali, fogo, e atiravam. O escudo do romano, ele tinha uma couraça, além de ser de madeira, mas por cima da madeira, ele tinha uma couraça de couro que eles molhavam em água. Então, quando vinham as flechas, elas paravam no escudo e apagavam, porque estava molhada, não havia ali combustível para destruir o escudo. E é isso que a fé faz. As flechas, os dados inflamados do maligno, nada mais são do que pensamentos, do que acusações, do que ameaças. Ele lança do que dúvidas. Gente, sempre foi esse o sistema dele. Ele fez isso com Adão e com Eva. Fez isso com Jesus, gente. Não vai fazer com você. Então, a batalha espiritual é sempre na mente. Como vencer usando toda a armadura. Veja, o texto está falando que você vai estudar depois. Efésios capítulo 6. Entendeu? Por quê? Porque você tem que pôr toda a armadura. Efésios 6, a partir do versículo 10. Cada um dos utensílios tem a ver com uma área do seu corpo. Quando a gente fala, por exemplo, da couraça, está protegendo o coração. O coração tem a ver com o quê? Com emoções, com sentimentos. Então, você precisa da couraça, da justiça, da justificação de Jesus para te proteger das acusações, dos sentimentos que ele te lança. Mas também você precisa da fé. Fé no quê, irmãos? Fé de que Deus está no céu e que ele é o Senhor, que ele manda em tudo. Fé de que ele conheça o começo, o meio e o fim. Fé de que ele é bom. Fé de que ele se importa com a tua vida. Ele se importa com você, querido. Eu me importo com você. Quantas vezes eu me pego orando por você sem eu te conhecer? Quando pessoas me escrevem, às vezes eu fico super abalado com as coisas que as pessoas me escrevem. Do sofrimento delas, às vezes eu até choro. Quando eu falo, vou orar agora, eu estou orando mesmo. Porque eu fico abalado com você sem te conhecer. Imagine Deus que te criou, que te fez, que morreu por você. Você tem que crer nisso. Crer nisso. Porque essa é a nossa maior esperança, a nossa maior convicção de que Deus nos ama e o amor de Deus por nós não tem nada a ver com o fato de merecermos. Ele nos criou. Você está entendendo? Davi dizia, Senhor, de modo estranhamente maravilhoso, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Deus criou cada detalhe da sua vida. O seu DNA, como você seria, o seu temperamento, os seus talentos, os seus dons. Criou sua cor de cabelo, sua cor de pele. Criou você, meu querido, minha querida. Você é muito amado por Deus. A Bíblia diz que Jesus deixa 99 ovelhas para buscar aquela ovelha perdida. Essa ovelha perdida sou eu, é você. Um dia nós somos achados, mas agora ele nos trouxe para o seu aprisco. Então, você precisa da fé, do escudo da fé, para te proteger das mentiras, da acusação. Sabe por que o diabo te odeia? Sabe por que o diabo te odeia? Porque ele não tem mais perdão. Ele perdeu uma possibilidade, perdeu um posto. E agora o que ele fazia, você que faz. O diabo, ele era o chefe da adoração. E hoje nós somos adoradores. Nós hoje somos sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva para que anunciemos as maravilhas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos fazer batalha espiritual contra o diabo, sim. E nós vamos confiar em Deus, sim. Nós vamos investir o escudo da fé, sim. Porque sem fé é impossível agarrar a Deus. Mas, querido, tudo é possível ao que crê. Mas, pastor, eu estou fraco. A guerra está grande. Abre a tua boca. Ele está lançando pensamentos. Abre a tua boca. Confessa a palavra. Aliás, a sequência aqui diz isso, né? Com toda... Tomai também o capacete da salvação. Olha aí, o capacete era para proteger o quê? A mente. O capacete da salvação. O que protege a tua mente, meu querido? Não é a tua bondade. Não é a tua justiça. É a salvação. Você já foi salvo. Põe o capacete. Quando ele vier lançar a acusação, fala, estou salvo. Sabe? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu adorava brincar de pique. A gente corre, corre. Quando você chegava e tocava no lugar, você estava imune. E a gente corria para chegar no lugar onde era o pique, né? Querido, a nossa salvação é isso. A nossa salvação é o lugar onde nós somos intocáveis. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Ele pode te lançar dado de longe. Acusação, mentira. Ai, você não é amado. Ai, você perdeu a salvação. Ai, não tem mais o que fazer. Já era. De longe. Se você deixar, vai te afetar. Mas se você puser o escudo da fé, vai parar ali. Se você puser o escudo da salvação, vai parar ali. Então, quando você estiver sentindo batalha espiritual, diga com a tua boca. Estou salvo. Estou salvo. Estou protegido. Estou debaixo do sangue do cordeiro. Estou debaixo do sangue de Jesus. Jesus é o meu irmão mais velho. Estou salvo. Eu estava contando para o meu netinho, o Ezo, que quando eu era pequeno, eu era muito brigão, né? E um dia eu cheguei no clube, lá em Olímpia, e tinha um menino, eu tinha uns 12 anos de idade, ele devia ter uns 15 anos de idade. E eu me lembro que eu olhei para ele e falei, não vou com a cara desse menino. Eu vim, ele estava lá tranquilo na piscina, eu vim e pulei com os dois pés na cara dele. Imagine como era bonzinho, né? Eu tomei um pau daquele menino. Ele me dava caldo. Eu acho que eu me afundava e na hora que eu levantava, ele afundava de novo. Bom, eu sei que eu saí dali chorando, tive o que merecia, mas eu liguei para o meu irmão mais velho, Doginho. Doginho, vem me buscar porque eu apanhei no clube. Doginho devia ter nessa idade. Eu tinha 12, ele tinha 25. Então ele veio, pegou o carro e nós ficamos esperando o rapaz sair. Quando o menino foi subindo, né? Porque o clube tinha uma subida assim, aí o Doginho ia do lado e não ia fazer nada com o menino, né? Ele dizia, foi esse aí que te bateu? Eu falava, foi. Aí ele falava assim, o que nós vamos fazer com ele? O menino nem olhava para o lado. Falava, ah, não sei. O que você acha? Olha, eu sei que ele apavorou o cara por uns 500 metros. Depois nós fomos embora. Aí ele falou para mim, o que é que você fez? Aí eu falei, ah, eu contei a verdade, contei para ele o que eu tinha feito. Ele falou, não, você não pode fazer isso. Aproveitou, me ensinou o que eu tinha que fazer, né? Mas eu fiquei todo seguro porque o meu irmão mais velho me defendeu. Deixa eu te dizer, nós temos um irmão mais velho, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente pisar na bola. É ele que nos defende. Então, meu querido, se você já confessou o nome precioso de Jesus, se você já invocou ele para a sua vida como seu senhor e seu salvador, ele é o nosso irmão mais velho, que nos protege, que nos guarda. Então, quando a sua luta estiver na mente, ponha o capacete da salvação. Diga para Satanás, Satanás, você já perdeu. Eu estou com o capacete da salvação. Aí diz, mas não é lindo, gente? Desculpe eu me emocionar aqui, porque quando eu penso no que Jesus é para nós, eu fico emocionado. Aí ele diz assim, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ah, mas eu pulei, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus, querido, é a única arma de ataque. Todas as demais são armas de defesa. O cinto, a coraça, a sandália, o capacete, tudo, o escudo, tudo de defesa. A única arma que é de ataque é a espada, que é a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus. Você está triste? Leia os salmos para se alegrar. Você está com dúvida? Leia a palavra de Deus, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ouça mensagens como essa que eu estou pregando. Ouça louvores que exaltem a Deus, que falem da grandeza de Deus. Não desiste. Persevera. Ore em todo o tempo no Espírito. Fique orando. Fique orando. Vai enfrentando o Satanás, que ele vai fugir, gente. Uma hora ele vai embora. Aí diz, e também ore pelos santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar com o Espírito. Como me cumpre fazê-lo. Quando a gente se fortalece espiritualmente, a gente pode se tornar também um grande apoio na vida dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, da nossa família e de todo mundo que a gente ama. queridos, a guerra espiritual não vai acabar enquanto Jesus não terminar com tudo aqui que ele tiver que fazer nessa terra. Mas, você não é uma vítima. Você é um soldado do exército mais poderoso do universo. Pare de se olhar como vítima e comece a se olhar como uma arma poderosa do Deus vivo para vencer, para conquistar, para dominar. Porque é isso, para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para ficar com medo, com medo do futuro, com medo do apocalipse. Não. Essas coisas vão acontecer, mas nós somos protagonistas. E sabe o que a palavra protagonista significa? Proto é primeiro. Agonista é o primeiro guerreiro, o primeiro lutador. Nós somos protagonistas. Nós vamos à frente. A Bíblia diz que não é o diabo que vai estar nas portas da igreja. Não, é a igreja que vai estar nas portas do inferno. Então, batalha espiritual você vai ter de qualquer jeito, meu querido. Lutando ou não. Só que se você lutar, é você que vai fungar no cangote de satanás. Se você não lutar, é ele que vai estar te oprimindo. Então, em nome de Jesus, toma posse e muda a tua atitude. Vista toda a armadura, meu irmão. Em nome de Jesus. E o Senhor vai te dar vitória. Amém? Eu quero orar pela tua vida aqui agora. E você vai tomar posse de tudo que você ouviu aqui, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, pela revelação, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Tudo que o Senhor escreveu é verdade, é palavra de Deus. O Senhor não volta atrás. E a tua palavra diz que nós podemos nos fortalecer em ti, Senhor, para resistir o dia mau. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, vitória. Abre os olhos, tira a venda, Senhor, dos olhos deles. Abra o coração para que eles entendam a sua palavra e que levantem a cabeça e que sejam mais do que vencedores. Porque nós já tivemos a vitória em Cristo Jesus, lá na cruz, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás está derrotado. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro libertação. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, libertação para as mentes. Para as mentes que estão sendo oprimidas. Em nome de Jesus. Como eu prometi, eu disse que no final, eu iria falar para vocês sobre o toque religioso. O toque religioso é uma das manifestações do toque. Toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Como você enfrentar isso? Isso tem uma origem espiritual. Já te mostrei como fazer. Mas tem também uma origem fisiológica. Existem pessoas que têm este tipo de problema. É um problema químico. Até alguns acreditam que possa haver problemas estruturais, vamos dizer assim, na formação dos neurônios. E pessoas ficam nesse looping de pensamentos recorrentes que não conseguem se livrar deles. Leia a palavra de Deus. Adore o Senhor. Mas eu te aconselho também a procurar um psiquiatra. Porque os médicos também são instrumentos de Deus. Ele vai te dar a medicação correta para amenizar isso. Mas só o medicamento não vai te curar. Você precisa do medicamento. Mas você precisa também encher o teu coração da palavra de Deus e de esperança. E há uma dica muito importante. O toque, quanto mais você tenta se livrar do pensamento, mais ele vem. O que você tem que fazer é dar risada e dizer, você já perdeu o diabo. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Eu estou salvo. Eu vesti o capacete da salvação. Amém? Querido, Deus te abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. E se abençoou, dá um like aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E ajude a compartilhar o Evangelho da Paz através desses vídeos e do meu canal. Um beijo grande no teu coração. Te amo, viu? Em nome de Jesus. E se inscreva no nosso canal, no meu canal. E aí E aí E aí O que é isso?